Vamos lá, a gente sempre toca nos pontos que a gente tem que conversar, ainda mais eu, que sempre penso na comunidade e sempre penso nos jogos como uma ferramenta de sociabilidade, uma ferramenta social para a galera sentar, jogar e interagir. O que não está acontecendo nessa época de pandemia, porque a gente não está podendo ir para lugar nenhum sentar e jogar, a coisa está diferente. Quando a gente começou esse vídeo ontem, a gente conversou um pouco antes de começar, por quê? A gente vai falar do jogo que a gente gostou, do jogo que a gente jogou hoje e tal, e lançou e tal, a gente poderia falar sobre isso. A gente vai falar sobre os lançamentos, os jogos anunciados, poderíamos falar sobre isso também, como fizemos na Gencom. Eu não estou dizendo que o Fabrício não faz, o Fabrício já fez, o Fabrício chegou na Gencom, o Carlos Couto veio aqui e a gente conversou sobre os anúncios todos que foram feitos na parte da Gencom. Mas infelizmente eu estou achando que está virando só isso. Ah, vamos fazer o quê? Vamos só anunciar, vamos só falar que vou trazer isso, vou trazer aquilo. E hoje, conversando no grupo do WhatsApp, dos apoiadores do canal no PicPay, eu senti essa parada. Parece que a medição da editora que teve o melhor desempenho no evento é a que anuncia mais. Mas, porra, ele não é, galera. Por que que não é? Eu converso muito com o dono de editoras com relação a licença, print internacional e tal, não sei o quê, e consultei alguns agora de tarde, pra tipo assim, pra eu não achar que é só aquele editor que eu conheço, aquele dono de editora que eu conheço, que passa por isso, que vive esses problemas. E perguntei, cara, quando você anuncia o jogo, qual o seu nível de comprometimento com a editora que é dona da licença? Todos me responderam o seguinte, quase que nenhum. Porque quando a gente assina o contrato, dificilmente a gente pagou alguma coisa. A gente tem um contrato assinado, ou até às vezes não tem nenhum contrato assinado, já aconteceu de a editora nacional ter um acordo verbal de uso de licença, e uma outra editora ir lá e dar a pernada, já aconteceu isso. Mas quando você fala que você tem a licença, dificilmente você tem, ainda mais quando é um jogo que ainda tá em produção e tal, dificilmente você tem algo assinado ou pagou alguma coisa. O que acontece nas editoras que eu tenho conversado é, a gente só anuncia, num passado distante, anunciava depois que saia da reunião. Hoje, tem editora que só anuncia quando o barco já saiu da China e tá chegando no Brasil, mano. O barco saiu da China, tá chegando no Brasil, a editora tá anunciando o jogo. Tem editora que nem anuncia, só anuncia quando já tá à venda. Por exemplo, posso citar o nome, é Devir, todo mundo conhece. A Devir, ela já chega, pá, tá aqui. O Adara é um jogo que ano passado eu fiquei de olho grande em cima. Porra, Adara, Adara, demorou, demorou. A Devir tinha licença, trouxe pro Brasil, mandou aqui pra casa, chegou aqui em casa. Eu, caralho, a Devir vai lançar e nem sabia disso. Então, galera, anunciar jogo é muito fácil. Seria essa a teoria. Anunciar o jogo é mole. Chega aí, fala de jogo aí, maluco. Fala que vai lançar jogo. O brabo mesmo é entregar. Vamos entregar o jogo. Esse que é o brabo. O cara, quem tá com desempenho maneiro é quem tá entregando o jogo. E como é que o Fabrício viu esse espio? O Fabrício viu esse espio como uma corrida pra anunciar jogo. Vamos anunciar jogo. Quando, na verdade, eu acho, isso é uma opinião minha, no momento que a gente tá vivendo, com a infraestrutura que a gente tá tendo, pra mim, a corrida seria, vou jogar o máximo de protótipos possíveis que as empresas pretendem lançar. Ou que tiver jogo que a empresa tá anunciando, que tenha uma versão digital dele pra poder jogar. Esse era o corre. Esse que é o corre. Então, pra mim, o destaque da espio, sem sacanagem nenhuma, é a Bucaneiros. Eu não tenho um amigo meu que tenha falado mal dos jogos que jogou da Bucaneiros. Eu fiz a parada com o Robert hoje, porque eu não tive contato com o jogo. Eu falei, cara, vamos fazer no domingo de tarde, que eu quero ver como é que tá esse jogo, antes de fazer as considerações finais. Se eu não tivesse visto o jogo, se eu não tivesse conversado com as pessoas que eu conversei, se eu não tivesse visto o que eu vi, o meu destaque não seria pra Bucaneiros. Seria pra Conclave. Porque eu vou falar pra dar pra vocês, o Elefante Rally e a versão nova do TZ, ou do Ederson Ayres, tá sacanagem, chat. O TZ eu já gostava, só que tinha rolamento de dado, pra andar com valor de dado. Tirou isso e ficou seleção de carta de gerenciamento de mão. Espetacular. Espetacular. Então esses são os meus destaques, cara. Ah, qual é o seu destaque, Fabrício? Ao anúncio tal. Caraca, nem... Cara, para aí... Entre o anúncio e ele ser lançado no Brasil, existe um gap absurdo, cara. E isso é uma parada que eu, Fabrício, vou me policiar agora. Muito mais agora. Tá? Não tô falando que eu não fazia. Daqui a pouco, Fabrício, na Gencom, não sei o quê. Não é, cara. Eu fui o primeiro cara a mostrar que o Gaia vinha pro Brasil, o projeto do Gaia vinha pro Brasil. Não podia ter feito isso. Pedi desculpas depois pra editora, pra mandá-la pedir desculpa. Eu não sabia. Eu fui na montagem dos estandes, no Diversão Offline, no primeiro Diversão Offline de São Paulo. Eu fui na montagem. Cheguei lá, fui super bem recebido por todos. Então eu não achava que era um estranho ali. Só que eu, tipo, tirei a foto do estande sendo montado da mandala e tinha uma arte gigantesca do Gaia. E botei no Instagram. Óbvio que a mandala tinha licença do Terra Mística. Fica meio que óbvio que ela vai trazer o Gaia. Mas ninguém sabia que ia ser anunciado isso lá. O Coelho fez até pior. O Coelho fez isso nos lançamentos da Galápagos, mané. O Coelho fez live, filmou na hora. Caraca, aqui o que a Galápagos vai trazer, vai trazer, vai trazer. Que tinham vários estandezinhos com jogos que a Galápagos ia trazer. Foi nesse patamar, maluco. Caralho, mulher vagabuda, foda. E a gente tomou um esporro de leve por causa disso. E por causa disso, a gente não pôde ir na montagem do Diversão Afinal do Rio de Janeiro. Que foi o que aconteceu depois. Não pode, não pode fotografar nada e tal. Não sei o que, papapá. Aí eu nem fui. O Coelho foi porque ele teve que montar a mesa dele lá. Que ele ficou no estande da Legion, da loja lá. Mas eu não tentei. No de São Paulo eu fui. No último de São Paulo, 2019. Porque essa merda deu no de 2018. Em 2019 eu não me lembro se foi ou não. E se eu fui também, a gente tomou... A gente não toma esporro, né? A gente recebe ideia. A Fernandinha virou e falou, gente, não pode fotografar nada, falar nada. Beleza, a gente foi e não fotografou nada, não falou nada. Mas foi irado. Foi irado e tal. Então eu não vou falar que não tem que ser feito ou não. Você vai fazer o que você quiser. Mas eu acho que a gente tem que focar em outras paradas. E no início dessa live que eu queria mostrar. E que não mostrou porque a gente estava mutado. Quando o Didi, ele abre a live. E aí, galera? Quando eu falo, ele acaba de dar a introdução. Eu viro e falo. E se você acha que a gente vai falar sobre lançamentos, anúncios de Essen. Você está enganado. A gente vai falar de qualquer outra coisa, menos disso. Aí o Diogo completa com uma frase que eu achei perfeita. O Diogo manda a seguinte frase. Está preocupado com o lançamento como se não tivesse jogo na estante para jogar. Cara, isso foi sensacional. Isso foi sensacional. Para mim é a frase. Sacou? É a frase. Não é que você não fique empolgado com o que vai vir. Mas às vezes parece que não importa o que a gente já tem. Importa só o que a gente vai ter. Caraca, eu tenho uma porrada de jogo aqui irado, cara. Que eu sou apaixonado. Terra Forme Mais, Mombasa. Ali em cima. Lisboa, eu tenho uma sequência que é Lisboa, Space, Cantina, Clank e Projeto Gaia. Um em cima do outro. Sacou? Milton aqui, Catan, Azul. Tem um jogo pra cacete aqui. Fato que eu posso me preocupar com outros jogos. Claro que eu posso me preocupar com os próximos lançamentos. Posso me preocupar com os outros lançamentos. Não tem problema nenhum nisso. Só que às vezes parece que eu estou esquecendo o que eu tenho e focando só nisso. Então, pra mim. Pra mim. Isso é uma coisa que eu vou levar daqui pra frente. Até porque. Nos próximos eventos eu quero focar nisso. Eu quero focar em conhecer os jogos. E não me preocupar no que vai ser lançado. Até porque eu não sei se vai chegar. Vocês já pararam? Tem muita gente que é nova na parada aí. Mas quem estava no passado, no cenário. Tu já parou pra ver uma listinha de quantos jogos foram anunciados no passado que seriam lançados esses anos e não foram lançados? Mas Fabrício. Teve o Covid. Teve o Covid. E isso só prova que o anúncio antecipado do que foi feito não adianta de nada. Porque veio uma pandemia que mudou tudo. E a parada não foi entregue. Não seria muito mais maneiro ficar caladinho. E quando estiver chegando a anunciar e o hype do anúncio vir junto com o hype da venda. E pum, explodir. Caraca, veio o hype da venda. Veio o hype. O anúncio. Hypeou o anúncio. Pum. Tacou. Tacou a pré-venda. Porra, já está no porto só esperando o desembaraço aduaneiro pra poder chegar. Já imaginou, chat, a delícia que seria isso? A Carol botou ali, ó. Sim. Nós aproveitamos demais. Foram oito jogos já. Sensacional. A infraestrutura montada pelas editoras nesse espio de você poder entrar no Discord, sentar numa mesa, jogar a versão do tabletop. Isso é irado, cara. Num evento normal, às vezes, tu vai ficar numa fila. Vai estar um calor insuportável. Mó galera falando. Um lugar barulhento e tal. Aqui que tu tava fazendo de casa. Então eu tive experiência com dois jogos. Que foi o Elefante Rally. E o Teseu que eu joguei. E agora eu conheci o Comic Hunters. Não me arrependo de nada do tempo investido nesses três, cara. O Teseu já joguei, eu tenho ele, tem review no canal da primeira edição. E não me arrependi de ter jogado de novo. Por mais que o core do jogo seja o mesmo, as mudanças valeram super a pena ter jogado o jogo, cara. O Elefante Rally é curioso, cara. Porque quando eu conheci o Elefante Rally, eu não conheci o Halaban. E a gente trocou uma ideia depois, cara. O que eu não curto no Fórmula I, que é o Elefante Rally anterior, é o lance de ter dois tabuleiros só. De ter dois circuitos só. Tanto que logo depois eles lançam o jogo com uma expansão, que são mais dois circuitos. Então um tabuleiro com um circuito de cada lado. E várias pessoas que eu conheço me falaram. Ah, pô, o circuito é o mesmo, cara. Então tem uma hora que tu já pega meio que a mãe ali, já consegue saber como é que ganhar. Quando eu falo isso pra ele, ele olha pra minha cara com aquela tranquilidade e dá um sorriso. Eu não me lembro realmente, se nessa viagem de Paraty, que foi há um ano atrás, se ele me falou que ia ser tabuleiro modular. Eu não me lembro, eu não me lembro. Só sei que ele chegou, deu uma risadinha assim pra ver qual é. E se ele... Na hora eu entendi, porra. Não vai ter só dois tabuleiros. Eu não deveria saber se era tabuleiro modular ou não. Aí a gente joga e ele fala, pô, agora vai ser tabuleiro modular. Você vai ter uma regionalidade absurda. Durante a live de ontem, que vai virar um vídeo pro YouTube, ele fala do pensamento do Flamir Rouge. Que, ah, eu vou montar igual o Flamir Rouge, Fabrício. Pô, eu me inspirei muito no Flamir Rouge, na ideia do Flamir Rouge. Eu falei, cara, daqui a pouco tu vai ter um aplicativo que tu vai pedir pra escolher uma pista, ele vai montar a pista pra você no Fórmula I, que vai vir toda ali fragmentada. Com pista com tabuleiro modular, tu vai encaixar as pecinhas e vai. Então isso é muito maneiro, cara. E ver o cara do mercado nacional tirando onda lá fora. Dos gringos, dos gringos, eu assisti, previ o review, não sei, do Paris, que na verdade esse era o meu target, eu queria ver o Paris pronto, o velhão demonstrando lá, tô pirado, eu tô pensando em comprar. Vou criar conteúdo? Talvez não. Não no primeiro momento, até que talvez eu não precise porque vai esgotar mesmo. Mas eu quero, porque eu sou fã do Kisling e do Kramer. Então eu penso seriamente em comprar inteiro jogo. Mas eu vi o Paris, me amarrei, e logo depois, que eu não sabia que tinha, tinha o Vampire L3, que tá vindo pela conclave, cara. E minha cabeça, ó, explodiu também, cara. A Carol botou, é... O mais legal foi ter sentido que estávamos numa feira mesmo, e o discórnio das editoras eram os estandes, isso aí. Então, galera, pensa nisso. Assista, assista, sério, assista. Vídeos, os lançamentos, tem que assistir. Ah, eu quero saber o que vai ser lançado no ano passado? Porra, faça isso. Eu quero saber o que vem no ano passado também. Só que não use isso como medida pra dizer quem é melhor ou pior. Porque anunciar, maluco. A editora pode chegar e anunciar uma porrada de coisa, maluco. Mas ninguém sabe, dia de amanhã, se aquilo vai ser entregue ou não. Você vê, por exemplo, a conclave participando de financiamento coletivo de nível mundial da Matagô. Onde o Brasil tá influenciando fortemente os financiamentos coletivos lá fora, cara. Tem coisa que o Brasil... Aconteceu no Brasil, o cara fala, porra, maluco. Vamos botar essa parada aqui, velho. Então, galera, vejam lançamentos. Curtam lançamentos. Curtam os anúncios. Eu achei irado o anúncio do Brasil. Eu tenho um carinho muito grande pra esse Brasil Imperialis, que é o jogo do Zé Roberto. Achei do caralho já ter uma editora gringa pra fechar parceria. E pra ajudar no print mundial também, né? Porque quanto mais editora gringa, mais outras publishers gringas vão querer pegar pra poder produzir. E é um jogo que eu joguei e que eu gostei absurdamente. Mas eu não vou me pautar nisso. Eu não vou chegar agora e vou me congelar pra voltar em outubro de 2021 pra ver o lançamento do jogo. Eu vou tocar meu barco aqui. Vou fazer minhas paradinhas. Quando chegar lá, eu vou ver qual é. Então, galera, ó. O papo tá dado. O papo é esse. Resumindo. Aftermath jogou. O que jogou, gostou. Elefante Rally. Teseou versão nova. Conheceu o Comic Hunters e ficou babando na tela. Daqui a pouco eu vou botar no Instagram fotos, imagenzinhas dessas paradas e tal. Vamos torcer pra que cada vez mais a gente possa ter acesso a esses eventos. Beleza?